Um espírito irado afrontando o levita e excitado para abusar e violentar a sua concubina. Mas esse espírito irado que estava nos filhos de Benjamin já poderia ser um espírito que já estava contrariando a convivência dos dois quando ela abandonou o levita lá atrás e voltou para a casa dos seus pais. Mas o levita atraído pelos desejos da carne foi atrás da concubina. Talvez o levita poderia ter imaginado que a sua convivência com a concubina não estava agradando. Os princípios daquilo que estava proposto para os filhos de Levi viver. Pois como levita eles eram representantes da lei, deviam cuidar todas as coisas da lei e os interesses da nação e eram representantes de Deus aqui na terra. Portanto, o seu comportamento como convivência com uma concubina não estava de acordo com a proposta de Deus para os filhos de Levi. Portanto, o seu comportamento como convivência com uma concubina não estava em consideração de Deus para os filhos de Levi.